1h46, boa tarde, estamos ao vivo aqui e hoje é dia da Praça do Povo é Nossa, tô aqui no portão esperando o nosso querido José. José, chega mais, vem cá. Esse é o José. Tudo bom, meu querido? Tudo bom, tudo bom. Então, ó, você vai comigo agora chamar a vinheta da Praça do Povo é Nossa. Chama a vinheta. Pode falar? Pode falar? Cadê a vinheta? Cadê a vinheta? Bom, e o José, ele mora aqui no bairro Anchieta, de Rio Preto, e ele foi lá na região norte comprar um carro. Vamos caminhando aqui. Engraçado que eu tô vendo você com o capacete na mão. Cadê o carro? O carro eu me devolvi pra dona do carro. Peraí, vamos sentar lá, a história tá complicando aqui. A gente tá falando aqui todo sorridente, que hoje tá um dia bonito, mas a história do José aqui não é nada boa, não. José, o que aconteceu? Você comprou o carro numa garagem? Eu comprei o carro numa garagem e eu queria transferir o carro pro meu nome, o rapaz me enrolou até no momento. Você deu algum valor adiantado? Como é que foi a negociação? Eu dei 12 mil reais adiantado pro cara. E você ia subir? Assumir alguma dívida, alguma coisa? Eu assumi a dívida pra pagar o restante. Que era um carnê no nome de uma outra senhora? De um terceiro. E você começou a pagar as parcelas? Eu comecei a pagar as parcelas. Eu paguei duas parcelas. E você foi atrás dele, que você queria transferir? Como é que foi? Eu fui atrás dele porque o carro tinha seis multas. E a multa era ele que ia pagar, não eu. Aí ele começou a me enrolar, ele me bloqueou no WhatsApp, ele me bloqueou o telefone, não quis mais me atender. Aí eu peguei, desisti dele. Desisti e aí a mulher também tava quase doente. E ela te procurou, a mulher que o carro tava no nome? Ela me procurou e eu peguei pra ela não ficar, porque ela tem problema também, e eu peguei e devolvi o carro de espontânea vontade minha. E ele também não cumpriu o negócio que combinou com ela? Não cumpriu o negócio também com ela, porque ele ficou dele, ele comprou o carro pra ele quitar a dívida dentro de dois meses. Ela tentou o contrato com ela. E aí ao invés de quitar a dívida, ele passou a dívida pra você, ainda te tomou 12 mil cruzeiro? É, ainda tomou 12 mil cruzeiro meu. E agora o Zé tá andando de moto? Tô andando de moto, sem carro. Sem os 12 mil e sem o carro? E sem o carro. Mas, eu quero te cumprimentar, você deu um grande exemplo de pessoa que quer resolver o problema. Você ficou compadecido com a história da senhora, e pelo menos uma parte do problema você resolveu, o carro pra ela você devolveu. Eu devolvi o carro pra ela, porque eu não achei justo ela deixar o nome dela sujar, por causa de mim e do rapaz lá. Olha, quero te cumprimentar. Poucas pessoas têm essa hombridade, essa capacidade de resolução de problemas. Bom, hoje tá bem especial a nossa Praça do Povo é Nosso, porque nós trouxemos um especialista aqui em direito do consumidor, voltado pra área de garagens, né? Vou falar com ele daqui a pouquinho. Primeiro eu vou despedir do meu amigo Zé aqui. Ô Zé, quero te dizer o seguinte. Quer falar alguma coisa? Não, não. Tudo bem. Aqui o microfone é nosso, pode falar. O que eu quero dizer pra vocês aí de casa, gente? Primeiro que, no meu modesto ponto de vista, eu não tô falando o nome desse caboclo aqui ainda, mas pra mim isso é um 71, viu Zé? Pra mim é um 71, é estelionato, tá? Só procura a nossa entidade que defende os consumidores de Rio Preto. Você vai ser atendido lá pelo doutor Tales. Doutor Tales, eu quero que o senhor acompanhe ele na delegacia de polícia. tente conseguir o contrato dessa senhora. Você tem o contato dessa senhora, né? Eu tenho, tenho. Tenta levar o contrato e ela junto. Vamos fazer um boletim de ocorrência por estelionato. Vamos entrar em contato com esse rapaz pra ele devolver o dinheiro. Porque se ele não devolver o dinheiro das duas parcelas, quanto foi cada parcela, Zé? É 951. As duas parcelas e os 12 mil. Se não devolver, é um 71, estelionato. E como eu digo, um 71, estelionato, não é cesta básica que resolve, não. Vai pro xadrez, vai pro xilindró. Tamo combinado, então? Combinado, doutor. Vamos acompanhar o caso, viu? Vamos acompanhar, tá? Pode esperar. Pode ficar sentado aí, a próxima é nossa. Pode ficar sentado. Doutor Éder Vasconcelos, como é que você tá, meu querido? Boa tarde, doutor. Tudo bem? Depois você vai mandar pro nosso amigo Valdeci, lá de... Como é que chama lá em Minas? Carneirinho. De Carneirinho, nosso amigo em comum. Vai mandar filmagem pra ele lá depois, né? Grande abraço pra Carneirinho, Minas Gerais. Doutor Éder, o Éder representa a ALVA, Associação dos Logistas de Rio Preto. Inclusive, quero cumprimentar vocês pelo grande feirão que vocês fizeram. Quantos veículos foram vendidos pra pessoas portadoras de deficiência audiovisual? Doutor, boa tarde. Então, gostaria de cumprimentar a todos. Nós tivemos aí uma venda de quatro veículos, até o momento. Essa semana é a semana de apuração de números, então até o momento, quatro veículos vendidos pra surdo e mudo, porque temos lá o atendimento em libras. Olha que coisa interessante, até quero, Éder, depois você me manda que eu quero exibir aqui e cumprimentar a ALVA, viu, por isso. Maravilha. Vamos cumprimentar também o presidente da ALVA, o Écio, o vice Adriano, pela confiança de estarmos aqui representando eles há dez anos aí nessa batalha. Éder, agora vamos lá, chega mais aqui, você que é especialista em direito do consumidor voltado pras questões das garagens. O caso do nosso amigo José aqui, o que você orienta pra quem tá em casa pra não entrar numa situação igual a dele? Veja bem, eu não tive todos os detalhes, né, assisti aqui a filmagem e percebo que é um caso totalmente atípico, né, não é comum esse caso, trata-se de uma loja que não é associada a nossa, não é associada a ALVA. Você já tentou procurar essa loja, né? Com certeza, eu coloquei inclusive nos grupos, nós que nós temos acesso, ninguém conhece essa loja, até pelo menos até o momento não recebi nenhuma mensagem de retorno. Veja bem, as lojas nossas associadas são bem, trabalham com honestidade, né, então é um caso totalmente atípico, precisa ser levado à justiça pra que sejam tomadas providências, porque não pode acontecer. O Código de Defesa do Consumidor, ele é bem claro, inclusive quero parabenizar o projeto que tá sendo encaminhado aí, que vai ajudar nesses... Então, o projeto de lei na Câmara Municipal de Rio Preto, que obriga que várias informações sejam colocadas na hora de vender um veículo, né? Se essa lei já estivesse vigente, um caso como esse poderia ser evitado. Exatamente, doutor, é isso aí. Então, veja bem, precisa ser levado à justiça, o caso foi, eu percebi que aconteceu bastante, não foi com cautela o negócio, tanto da vendedora anterior, tanto da loja de veículos e tanto do seu José, então ele foi muito honesto em devolver, mas precisa procurar justiça pra que cada um seja responsável. Deveria ter checado melhor a procedência da loja, né? Exatamente, a procedência da loja precisa ser averiguada no momento do negócio. Porque, doutor, o senhor é o diretor jurídico da Alva. Exatamente, há 10 anos. Quando o diretor jurídico da Alva, a sucessão dos lojas, não conhece a loja, você imagina, né? Com certeza a gente tem conhecimento de todas as lojas que são credenciadas e que trabalham com honestidade, que trabalham aí com seriedade no mercado, a gente tem conhecimento. Essa é uma loja que eu desconheço, eu não conheço essa loja. Sendo bem sincero aqui, apesar de eu estar defendendo as lojas de veículo, a gente não pode defender as lojas que trabalham de forma errada, porque eu estaria sendo aí hipócrita com o meu trabalho, que é defender as lojas sérias, defender as lojas que trabalham com honestidade. Doutora, então o caminho aqui são dois. Primeiro, tomar mais cuidado, levantar. Quantas lojas tem em Rio Preto e quantas aproximadamente são filadas a Alva? Nós temos em São José do Rio Preto, hoje, mais ou menos, um número de 170 lojas. Esse número varia bastante porque tem toda hora uma loja fechando e outra abrindo nova. Mas as nossas lojas associadas são 60 lojas apenas. Isso porque a gente usa um critério bastante rigoroso para apurar quais são as lojas realmente que tem aí o know-how para fazer parte da nossa associação. Porque o cara está um lote vago, eu já vi isso. Tem gente pegando lote vago, viu Zé? Tem gente pegando lote vago, cercando e colocando carro para vender, dizendo que é garagem. Então isso aí é um grande problema, né? Torreira, eu quero te agradecer, agradecer ao José. Fica de pé, Zé. Fica de pé aí, levanta a cabeça que nós vamos conseguir. Deus vai abençoar, nós vamos conseguir resolver isso. Obrigado por ter exposto o caso aqui. Agora eu vou falar com você aí, cidadão. Eu sei onde é tua loja, eu já peguei a capivara, já sei quem é você e eu passo em frente direto, viu? Perto do posto palestra ali, não é naquele pedaço ali? Eu passo sempre por aí, vou dar uma chance para o senhor resolver, senão vou pôr tua carinha aqui na tela. Mas você vai se ver com o delegado, eu não sou ninguém não, eu sou pequenininho, eu sou fraquinho. Mas aqui em Rio Preto tem lei, aqui tem polícia, aqui tem justiça e aqui tem a hora da verdade. Vamos para o intervalo? Vai, volta rapidão. 1h57, vocês viram que absurdo isso daí, né gente? Aqui a gente mata a cobra e mostra o pau, aqui não tem problema não, vocês podem confiar que o que tiver em nossas mãos nós vamos fazer para resolver sua questão, tá bom? E eu quero mandar um abraço agora internacional com o querido nosso Adriano, lá da cidade da Beira, em Moçambique. Olha lá, ele ao vivo, ele acompanha pelo Facebook o nosso programa, é fã do programa. Adriano, grande abraço para você, eu Adriano Fernando. Tenho um sonho em conhecer a África, meu amigo, ainda vou por aí, viu? Minha esposa também tem esse sonho de conhecer a África. Grande abraço para você, obrigado pela audiência, tá bom? Bem, agora veja bem, gente, essa situação que aconteceu aqui em Rio Preto. Eu quero lembrar vocês que isso que eu vou dar o exemplo dessa loja veterinária, serve também para você que leva um carro em oficina, para você que leva uma televisão para consertar. Veja bem, se você tiver dificuldade para fazer o pagamento, não pode o proprietário do estabelecimento reter o seu bem como forma de pagamento. Isso é o que a gente chama em direito de uso arbitrário das próprias razões. É crime, é crime fazer isso. Agora, olha só, olha só o que aconteceu com o Juan aqui em Rio Preto. O bem que retiveram foi simplesmente o animalzinho dele, que não é um produto, é uma vida, é uma criatura de Deus. Roda o VT, inacreditável, a cara de pau dessa clínica veterinária. Milu, Chanel, Aspen e John são os xodós de Juan. Os animais são os donos da casa e recebem muito carinho e cuidados. Mas, quando ele lembra da Marie, a tristeza é evidente. É que há cinco meses ele está sem ver a cachorrinha, porque o veterinário não quer devolver o animal para ele. Está desde março, que eu estou tentando acordo, estou tentando acordo, ligo lá, converso, estou tentando acordo. Me propus a pagar os gastos, não esse valor absurdo que ele está cobrando, mas sim o valor realmente que ele foi gasto, nota em cima de nota. No início, o custo pela estadia no pet shop ficou em pouco mais de dois mil reais. Juan não tinha condições de pagar o valor à vista e tentou um acordo. O veterinário não aceitou e levou a cachorra Spitz Alemão para São Paulo. E agora que eu coloquei na mão da advogada, ele inventou uma história, que a cachorra está em São Paulo, que a cachorra está com gravidez psicológica, que as mamas da cachorra estão cheias de leite, e que só poderia me devolver no final de outubro, em setembro e outubro. Pressionando, a gente teve uma certa noção que a cachorra estava ou preia ou com filhotes. Todas as consultas veterinárias eram feitas por ele. Juan sempre pagava em dia, mas diagnosticado com depressão, entrou numa crise financeira e teve que pedir ajuda. Só nunca imaginava que tudo isso poderia acontecer. E se fosse o filho dele, o que ele ia fazer? E se fosse o filho dele que ficasse internado e ele não tivesse todo o dinheiro para pagar a conta do hospital, ele ia abandonar o filho dele lá? Ele ia vender o filho dele? Juan não sabe mais o que fazer. Marie foi a primeira das cinco cachorras que vieram morar com ele. É uma filha que está longe de casa. E aonde eu ia, ela ia atrás, ela dormia comigo na cama, eu ia passear, eu saía de carro, ela ia junto comigo, eu ia em algum lugar para tudo. Eu ia viajar, eu levava. Assim, não tem um dia que eu não pense nela, eu sonho às vezes, eu acordo chorando, entendeu? Porque eu já estou com depressão. Ainda você tem um... faz falta, faz falta, a casa fica vazia. Bem, coloca na tela aí, gente, o artigo... não, não, do criminal, criminal, criminal. O artigo criminal. Coloca o artigo criminal aí na tela, olha só. Artigo 345. Fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permita. Pena, detenção de 15 dias a um mês ou multa além da pena correspondente. Eu quero explicar para vocês. Se você tem razão em alguma coisa, procura a delegacia, procura o promotor, procura o PROCON. Mas, segundo consta, a situação é que o Juan não tinha como pagar naquela hora o atendimento dado ao cãozinho. Na verdade, é a Marie, a cachorrinha Marie. Ele não tinha condições. Não entrar em um acordo. O que é que o veterinário da clínica fez, o dono, o responsável? Ele segurou a Marie, reteve a Marie. Como se estivesse fazendo justiça, ou melhor, fazendo a sua justiça com as próprias mãos. Porque é um cãozinho de raça, é um cãozinho de pedigree, que tem grande valor comercial. Jamais ele poderia ter feito isso, mas nunca. Ele acaba perdendo toda a razão. Então, qual era o caminho correto? A clínica entra com uma ação, emite uma duplicata, o serviço foi prestado, executa, protesta, cobra, faz o que tiver que fazer na justiça. Para existir penhora, execução, advogado, esse era o caminho. No entanto, olha o que acontece. Eles retém o animalzinho. A doutora Márcia Navarro está aqui comigo, ela sabe o final do caso. E a questão criminal está bem clara, mas a minha esforçada produção, eu quis saber o seguinte. E eticamente, será que um médico veterinário pode agir dessa forma? O que diz o código de ética deles? Para isso, eu fui conversar com quem entende do assunto, a doutora Karina Ferreira de Castro, coordenadora do curso de veterinária aqui da Unirpe de São José do Rio Preto. Vê o que ela falou para a gente sobre isso. Olá, bom dia. Aqui quem fala é a professora Karina. Eu sou professora e coordenadora do curso de medicina veterinária da Unirpe. E vim aqui participar um pouquinho com vocês sobre o questionamento, né? Se é permitido ou não reter o paciente incondicionado ao pagamento do doutor, tá? Então, assim, de acordo com a última resolução do código de ética do médico veterinário, resolução 1138, lá no capítulo 9, tem um parágrafo único que diz é vetado ao médico veterinário reter o paciente condicionado ao pagamento do doutor. Então, é proibido, tá bom? Espero ter contribuído. Um abraço. Aqui a gente mata, cobre e mostra o pau, entendeu? Não tem, apesar de que estava aqui na cara, né, gente? Que não precisava ser gênio para perceber isso, né? Muito obrigado, doutora Karina. Explicação muito bem dada. Até fiquei surpreso do código de ética já prevê até essa situação. Então, é um código muito bem feito. Parabéns aí para os membros do Conselho de Medicina Veterinária, né? Um grande avanço. Agora, doutora Márcia, está aqui no estúdio, faz favor, doutora, como é que está? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, doutora. Prazer é nosso. Estamos lá na câmera 2, tá? Mas a hora que a doutora está falando, pode olhar na 1, pode ficar à vontade. Doutora Márcia, e aí, quanto tempo o veterinário ficou com o cãozinho? Ele ficou com o animal por 6 meses, tá? Tudo isso? 6 meses. Será que, então, agora comecei a me preocupar aqui. Será que não virou um caso de amor também aí? Uma divisão? Ambos amando uma rir, foi isso? Sim, tudo indica que ele gostou da cachorra, ficou. Há dúvidas sobre a procriação, se colocou, se vendeu filhote ou não, tá? É, para saber, doutora, se eu te interromper, mas, gente, presta atenção nisso aqui, que a doutora está falando. Há uma suspeita de que nesse período de 6 meses, a Marie tenha tido filhotinhos. E se ela teve, podem ter sido vendidos. É isso, doutora? Uma suspeita? Exatamente, mas para isso, não está sendo afirmado, ele vai fazer exames, exames de sangue, para que também não se levante uma questão que não tenha ocorrido. Porque a cachorrinha foi devolvida hoje, né? Foi devolvida hoje. Essa é a boa notícia, a notícia é boa essa. Após o contato aí da imprensa, do programa, foi devolvida hoje pela manhã, tá? Já foi, ela tudo indica que está com uma... Tem imagem, gente, vai colocando aí quando ela fala. Tem uma imagem, inclusive, da cachorrinha. Ah lá, foi entregue. Bate o carimbo aí, gente, bate o carimbo de Caso Resolvido. Por enquanto, apesar que vai virar uma novela, um caso de amor aí, né? Que nós vamos acompanhar. Bate o carimbo lá, Caso Resolvido. Mas continua, doutora, continua. Aí, o Juan, diante da informação do próprio veterinário de que ocorreu uma gravidez psicológica, segundo ele é habitual nessa raça, por não ter cruzado, né? A cachorrinha está com leite nas mamas. Então, já foi feito um ultrassom, não temos o resultado, há indícios, tá? Mas também, de fato, pode ter ocorrido uma gravidez psicológica. E isso são os exames que vão nos dizer, que vai nos dar essa posição. E qual a sua opinião, a rigor da lei, como a doutora, como advogada, entende uma situação dessa? Cabe indenizações de danos materiais, morais? Como é que foi o procedimento agora, quando foi recebida a margem de volta? Bom, quando foi recebido, foi feito um acordo com o pet shop, de que, em razão desse contratempo, o valor da dívida foi sanado, foi perdoado, né? Ele ficou seis meses com o animal, tá? Então, quanto a isso, foi dada essa quitação. Porém, o dano moral, se efetivamente tiver essa cachorra ficado prenha, ele tem que avaliar essa questão, tá? Mas o Código de Defesa do Consumidor, toda a nossa legislação, o senhor como colega de profissão, sabe que nenhuma empresa pode reter o bem, o produto, e o animal é tido como um bem de valor. E muitas vezes, inclusive com jurisprudências, como membro da família. E isso tem um valor sentimental que ultrapassa o valor da coisa, o próprio valor de mercado do animal. É um valor emocional. Claro, imagina o seguinte, eu tenho meu cãozinho, minha cachorrinha, de repente eu descubro que ela teve cria. E é, pra quem gosta, câmera 1 aqui, Renatão, pra quem gosta muito de animais, né? A gente, eu tenho a bebê lá em casa, eu tenho a Sofia, a gente realmente tem elas como um membro da família. Se eu soubesse que ela ficou, aspas, sequestrada, ainda depois ficou prenha e eu não participei, Puxa vida, isso aí é um desgaste, é um sofrimento, é uma angústia que a gente sente muito na pele, né, doutora? Sim, hoje o Juan está feliz, independente do resultado dos exames, ele está com a cachorrinha. A cachorrinha estava, assim, bem cuidada, foi devolvida muito bonitinha, no capricho. O que me parece é que houve uma relação de amor entre as partes. Entre o veterinário, entre o Juan e essa cachorrinha ficou retida, entre aspas, sequestrada de fato, né? Houve, sim, provas, áudios, que ele disse que só devolveria se recebesse o valor. O Juan tentou pagar da forma que podia, houve recusa nesse recebimento. É, porque quando o animalzinho está doente, a pessoa faz loucura, né? Sim. A gente faz qualquer loucura, é uma vida, né, doutora? E vamos deixar claro, nós não estamos defendendo o direito do consumidor usar serviço e não pagar por ele. Não é isso. Sim, de forma alguma, mas a empresa, o comerciante, ele tem que usar dos meios legais, contratos, ele tem que se precaver antecipadamente, sabendo que no comércio você está sujeito a isso. É, agora eu estou pensando o seguinte, se ficar comprovado, essa preeis que a gente diz, né? Essa preeis, que ela realmente, a coisa vai complicar, porque aí tem os danos morais, os materiais, doutora, você já deu quitação. Agora, eu quero só, deve dar uma bola preta aqui, gente, doutora, pode ficar aqui, vou jogar uma bola preta aqui, para a postura, a postura, a gente dá uma bola azul ou preta, preta é quando a cor já diz, né? É coisa negativa, né? É negativa. Então, eu quero dar uma bola pretíssima para essa empresa, que eu estou preservando o nome desse pet shop. Tem duas lojas aqui em São José do Rio Preto. Eu espero que o senhor, né, o médico veterinário, tenha se arrependido do que fez, não faça mais. Aparentemente, o senhor cuidou muito bem do cãozinho, bola pretíssima, tá? Se eu falasse o nome do senhor aqui, se eu falasse o nome da sua loja, o senhor poderia fechar amanhã, fechar amanhã. Mas eu vou preservar, porque eu estou entendendo como um caso isolado, que isso não aconteça mais e seja de exemplo. Bola pretíssima por essa cachorrada que foi feita. Aí, não, não vou falar cachorrada não, que ofende os cachorrinhos. Nem cachorro faz isso, né? Vocês sabem, o melhor amigo do homem é o cachorro, né? Vocês sabem por quê, né? Porque ele não conhece dinheiro, né? Que se conhecesse também, mas lá em casa elas conhecem. Doutora, muito obrigado. Coloca a gente a par do que acontecer, sabe? Sim, a gente mantém informado. Obrigada, porque esse caso realmente foi solucionado, a cachorra foi devolvida e, pelo menos, a priori, o Juan está super feliz. Bom, um abraço para o Juan, para todo mundo lá. Obrigado mesmo. A cara de pau das pessoas, né, rapaz? Renatão, eu não acredito nisso, rapaz. Eu vou jogar, é o meu chute. Eu falo que a cachorrinha deu cria e ele vendeu os cachorrinhos para repor o prejuízo. Para mim, a história está feita já. Eu ando igual tonto, tenho cara de tonto, falo igual tonto, mas eu não sou tonto. Entendeu? Mas o importante é que o SBT, mais uma vez, na hora da verdade, resolve mais um caso problemático. Porque quem está lá do outro lado sabe, se colocar aqui nessa telinha aqui, aqui tem credibilidade, tá? Pó fechar as portas, viu? Pó fechar as portas, né? Bom, e o nosso Zap da Verdade? Cadê o Zap da Verdade? Vamos lá, é a Silvânia Gonçalves Bezerra, minha querida auxiliar de cozinha. Vamos ver o que ela manda para nós? Boa tarde, tudo bem? A minha grande dúvida é, trabalho numa cozinha desde maio do ano passado. Eu entro às quatro da manhã, não tenho muito horário para sair. Geralmente eu saio entre meio-dia ou 14 horas. Eu tive dias de ficar até às 14 horas e eu recebo 50 reais por dia. No dia. Geralmente eu recebo esses valores durante uma semana, por semana. E chegou o final do ano passado, o meu patrão falou assim para mim que não conseguiria me pagar o 13º em novembro, em dezembro, ele me falou. E ele me pagaria tudo em fevereiro. Já estamos em setembro e até agora nada, nem toca no assunto. O que eu devo fazer? Como fazer? Por favor, me ajuda. Eu preciso muito porque eu trabalho e porque eu realmente preciso. Silvânia, duas coisas. Primeiro que eu acho que devido a nossa audiência você vai perder esse pedaço de emprego aí. Porque você está num subemprego, na verdade, né? Mas eu quero que você procure a minha equipe e vamos tentar arrumar um trabalho para você. Um trabalho de verdade. Trabalho eu sei que você já tem. Só que você não tem emprego, né? E agora que você saiu aqui na Hora da Verdade, a nossa audiência é fantástica. Eu já sei que com certeza o seu famigerado patrão vai ter assistido a gente, né? Então vamos na primeira parte aí do assunto para a gente poder resolver. Temos tido sucesso. Já fica aqui esse apelo, gente. Alguém que tem um emprego para ser auxiliar de cozinha. Olha a situação da nossa amiga, da moça. Ela tem uma filha para criar. Por isso que ela está se sujeitando a isso. É uma pessoa muito humilde. Agora, R$50,00 por dia. Eu fiz as contas aqui. Vai dar R$1.000 cruzeiro por mês. É o salário mínimo. Ela com certeza não está registrada. 10 terceiros não recebe. A jornada de trabalho é exaustiva. Quer dizer, quando acha alguém para montar cavalo, pode ter certeza que sempre tem um para não perder a chance. O que você tem que fazer? Você resolveu o problema da humanidade, você não vai conseguir. Está certo? Você poderia ir agora no sindicato, denunciar. Você poderia administrar para o público do trabalho, denunciar. Está certo? Mas não vai resolver o seu problema. O que eu lhe oriento? Procure o seu sindicato. E entre com o pedido de despedida indireta. O que é isso? Quando você está em um contrato de trabalho e o patrão não cumpre alguma obrigação, você pode sim virar as costas, falar tchau. Certo? E não é pedir demissão. É o que a gente chama de despedida indireta. Ou seja, você procura o sindicato e diga, Estou deixando aquele trabalho porque o meu patrão não cumpre as condições básicas de trabalho. Seja décimo terceiro em atraso, como é o caso dela. Seja uma jornada exaustiva de trabalho. Seja horas extras não pagas. Seja piso a menor. Não precisa de todas essas características. Basta uma delas já caracteriza a despedida indireta. Tá bom? Então, gente, fica um apelo aí. Eu quero que você mande. Sibel, pede, por favor, para a Renata, da minha equipe, entrar em contato com ela. Passa o telefone dela. Vamos tentar ajudar essa moça. Porque ela teve coragem, né? Só que eu acho que, infelizmente, aqui ela vai perder... Ela vai perder esse trabalho. Mas Deus fecha... Deus sempre abre portas, né? Fecha uma porta, abre um portão, né? Porque como tem gente folgada ainda, né, gente? Olha, e outra coisa, gente. Delegacia do Trabalho. Ali na Avenida Badibacite, entra a Rubião e a Saldanha Marinho. Vai lá, faz a denúncia. Ministério Público do Trabalho, ali no Alto Rio Preto. Perto do Pão de Açúcar da Avenida Badibacite. E você pode fazer a denúncia também no seu sindicato. E tem o site do Ministério Público do Trabalho. Digita lá. Ministério Público do Trabalho. Tá? Você tem todos esses direitos, dependendo de estar registrado ou não. Ok? Não pode dar moleza não, gente. Outra coisa. Você, pequeno empresário, não registrar funcionário é uma tremenda bobagem. Hoje, você, pequeno empresário, pode estar no Simples ou na MEI. Na MEI você tem direito a ter um empregado, pelo menos. Não vale a pena. Você cria toda uma situação aí, ó. Absurda. Inclusive, ó. É crime, viu? É crime hoje manter empregado sem registro. E é crime federal, tratado na justiça do federal. Você imaginou que besteira? Só que você vai gastar com advogado pra ir na justiça federal, se defender de um crime federal, que é a sonegação de tributos federais e a ausência do registro em carteira. Não vale a pena, gente. Pra que isso, né? O país cresceu, as coisas evoluíram. Tá certo? Vamos começar a separar o juiz do trigo. Cadê o ganhador do boné? Tá aí? Chama ele pra entrar aqui. Eu quero entregar o boné pro ganhador do boné da semana passada, o Diegão, tá? Ele vai entrar ali na 2. Dá a volta ali, dá a volta ali, rapidão. Tá? Passa ali, ó. Entra ali, ó. Vai lá. Ele vai falar a paz de Deus aqui pra mim hoje, pra encerrar o programa. Entra aqui, Diegão. Corre aqui, Diegão. Vem cá. É que o Diegão é grandão mesmo, viu, gente? Tudo bem? Aí, fala a paz de Deus lá. Obrigado, Diegão. A paz de Deus. Aí! Foi o Manu aí, rapaz. Aê! Ficou bonitão, hein? Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto